E o Edson Funk, o Bravo A vida foi dada e o plano foi elaborado O alvo era fácil, o lance era milionário Tudo correu certo, pois tivemos inteligência Pegamos dinheiro sem usar a violência Se hoje eu tô de rolé dentro da comunidade Mesmo de nave não perdemos a humildade Se as novinha cola é porque gosta de aventura O nosso bonde ela tem tudo o que procura Nosso estilo é cabuloso, nosso elenco é fabuloso Se a vida é louca nós também somos loucos De longe tá vigiado, de perto tá palmeado E o patrão falou que tá tudo monitorado Profissão perigou, mas bem sucedida Nós corre o risco pra poder ser bem de vida Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair E com a diretoria eu vou até o fim Profissão perigou, mas bem sucedida Nós corre o risco pra poder ser bem de vida Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair E com a diretoria eu vou até o fim Tá tudo monitorado Eu errei o cabuloso A vida foi dada e o plano foi elaborado O alvo era fácil, o lance era milionário Tudo corre o certo, pois tivemos inteligência Pegamos dinheiro sem usar a violência Se hoje eu tô de rolé dentro da comunidade Mesmo de nave não perdemos a humildade Se as novinha cola é porque gosta de aventura O nosso bonde ela tem tudo o que procura Nosso estilo é cabuloso, nosso elenco é fabuloso Se a vida é louca nós também somos loucos De longe tá vigiado, de perto tá palmeado E o patrão falou que tá tudo monitorado Profissão perigou, mas bem sucedida Nós corre o risco pra poder ser bem de vida Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair E com a diretoria eu vou até o fim Profissão perigou, mas bem sucedida Nós corre o risco pra poder ser bem de vida Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair E com a diretoria eu vou até o fim